Já cá estou! O que é que foi? Vídeos da NET. Então? Primeiro vídeo da NET. Se apresentasse assim não era bom? Imagina! Não era bom? Tinha muito ritmo! Era incrível! Primeiro vídeo da NET é sobre uma campanha que decorre este mês de alerta para o cancro da mama. Esta senhora tem um sutiã que tem uma câmara e as pessoas olham para o seu sutiã. Acorda! E quantas vezes olhas tu? Rapariga, veja este vídeo. Não é? Não é? Não é? Não é? Er... Jovemã! É... Maravilha, jovemã! Jovemã! Já se lembrou. Jovemã, Jovemã! jovemã, Jovemã! Jovemã, Jovemã! É o mês de alerta para o câncer da mama. No mês de novembro, é para os homens, para o câncer da próstata, porque é o Movember. Ah, é o do bigodinho? Sim. Entretanto, próximo vídeo. Próximo vídeo. Imaginem, estão a ver aqueles trampolins que são só assim, aqueles do circo, assim. Não, não estou. Não. Uma pessoa de cada lado. Truques incríveis. Nunca vi. Este é dos melhores. Veja. Veja. Não, não, não. Vila. Vir quelim. Vila. Nunca tinha visto esta cena do... Eu queria fazer isto. De pessoas a fazer... Nunca... Não, mas este gajo é mesmo. É incrível. São muito bons. Isto normalmente corre sempre mal. Há sempre um gajo que cai. Entretanto, o próximo senhor já é um clássico aqui nos vídeos da NET. Ele é um dos melhores rappers do YouTube. E o que é que ele decidiu fazer desta vez? Um rap com os classificados. Estão a ver aquela parte do Correio da Manhã? E de outros jornais que têm lá as senhoras e os senhores. Procure companheiro ou vende uma cama. Isso. Ou vende-se... Essas coisas. São estas pessoas. E ele fez um rap com isto. Está muito bom. Eu sou a sexy Puerto Rican from the D.C. area. I got big guns, baby. And I swear to ya. I wanna be your lover, girl. You know I want you. I'm a master at the nunchucks and kung fu. Yeah. Let me protect you through the night. And kiss you on the neck and hold you tight. And for the last time, I ain't trying to be rude. But please don't hit me up if you're secretly a dude. Ooh. Hey, guys. My name is Tatiana. I live in Las Vegas. And I'm looking for a partner to take me on a date and get my ass to shake it. All it costs is a small cash donation. If you let me borrow a couple hundred bucks, I'll come out to your hotel room so we can f***, aka sex. My number is 702-305-9102. Send me a text. I should probably go to jail for trying to sell this. This is gonna make all your friends you jealous. But if you got 40 bucks in your greasy palm, you can buy the Microsoft Office CD-ROM. It's everything you've dreamed of for certain. Not only that, but it's the 07 version. So call 949-444-3070 and ask for Gregory. Eu gostava de reparar assim. Eu não. Eu gostava de ter um anúncio, né? Eu gostava de ter este skill. Eu gostava mais de ter um anúncio, de dizer, João, 26 anos, 1,80m, 72kg. Podes pôr um anúncio? Por que não? Se calhar vou pôr. Vamos ver o que é que acontece. Não vai acontecer nada. Por acaso não vai. O próximo vídeo é o tipo de vídeos que eu gosto. Este rapazinho youtuber pegou em vários discursos do David Cameron, esse político inglês com aquela hora sisudo, e fez um rap em que a mensagem é, este partido é uma... Pfff... Vai já. É muito difícil. Pfff... 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 Taking money from the man who works long hours, giving power to the tycoon in the glass towers. That is why I can look you in the eye and say this is the party of the motherfuckers. We don't care about the mother suckers, because this is the party of the motherfuckers. And no, I don't think that's a dirty word. So let the beat drop. I come here with flows right from the top. Vete mais alto, vete mais alto. E fechamos com o Kevin Cameron. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe. É que isto, o David Cameron a fazer a musiquinha deite de maio, é como? É tão fixe. É tão... Estou a sentir-lhe ou é o Cameron? Estou a sentir tudo cá dentro. Está só cá dentro, vai. Pessoal, amanhã no CC é Rui Sinel de Cortes. Dá-lhe, João, não desejas um cortes. Yeah, e eu não sei rapar, mas o NTS vai estar cá e ele provavelmente sabe tanto fazer isso. O NTS vai cá estar. O NTS vai cá estar, exato. Boa, Pineda. E eu não sei rapar, mas o NTS vai cá estar. Yo! Maria. E o João está com a Inês, não está cá um periquito, mas sim o Kiko. Ah, que rima tão fixe! Não, não, errado, errado, não sabemos que é par, mas esta parte era verdade. Muita classe, quarta classe. O Kikishot está cá amanhã, é o João e a Inês, e o NTS, e o Rui Sinel de Cortes, e o Kikishot, e a Inês, e o NTS, e o Kikishot, e a Inês, e o Kikishot, e o NTS, e a Inês, e o Faquito, e o Pineda, e o Gigi, e o Roger, e o António, e o Jack. Mãe. Mãe, queятно! Mãe irmão Fadi, tomã cursed e ato, e o território de SLAV Ooh. Vamos criar a comérdição brasileira. E trabalhado no supermercado é juste seu...